Bom dia, amigos do Estamos estreando hoje mais um produto com a marca No Minuto É a Live No Minuto Meu primeiro convidado é o jornalista Alexandre Cavalcante, blogueiro Um jornalista experiente que acompanha a cena política Não só do estado do Rio Grande do Norte, mas do Brasil Com bastante atenção Sempre está em cima da notícia Bom dia, Alexandre Bom dia, Dioges Bom dia, amigos É, começou o mês de março As coisas começam a acontecer mais rapidamente Do que acontecia até pelo menos o final do ano passado Aí vieram as festas de final de ano Réveillon, carnaval E agora sim Acabou a fase da brincadeira E começa o jogo Avera Na sucessão estadual e nacional As articulações estão em curso Em curso e com maior rapidez Eu queria agradecer a audiência do nosso internauta Ele pode interagir com a gente Durante o programa aqui A gente vai mandando a mensagem dos nossos leitores Dos nossos ouvintes e dos nossos internautas Queria agradecer também o oferecimento do programa A Atenas Turismo Que tem acompanhado a gente E é um dos nossos patrocinadores Anuncínio do Minuto Esteja com a gente agora A partir da live no Minuto Alexandre, vamos começar Pelo governo estadual O quadro Cenário aqui Para o governo O que você está achando? Robson, vai ou não Continuar no governo? A gente só vai saber isso realmente Até o dia 7 de abril Mais ou menos daqui a um mês É o prazo É o prazo da desincompatibilização Mas algumas coisas já aconteceram Por exemplo Houve o rompimento do vice-governador Fábio Dantas Que deseja também ser candidato Ele rompeu mesmo Porque há muita conversa de bastidor Desejo até de candidatura Por parte do grupo do Fábio Mas formalmente Não se tem uma entrevista dele Rompendo O governador Nas entrevistas que concedeu Uma maratona de entrevistas Inclusive uma delas a mim Reafirmando A boa convivência com o Fábio Mas assim Formalmente não houve um rompimento Você acha que rompeu? Eu acredito que sim As minhas informações Os meus informantes Dizem que sim Fábio a gente conhece É um político novo Mas com muita habilidade Ele está arrumando a casa Para sair E vendo até para onde vai Há uma disputa De alguns partidos Pela sua filiação PSDB PSDB O PSB Eu acredito que o PSB Está um passo à frente Há a questão também Do pedido de dimissão Do presidente da SEASA Que é Teodurico Neto Que é ligado Foi indicado por Fábio Dantas E que acompanha Fábio Dantas Isso está programado Para acontecer Nas próximas horas Aí é uma sinalização Concreta De que realmente O rompimento aconteceu Teodurico saindo da SEASA É o claro sinal Do afastamento Do afastamento O governador Pelo menos as informações Sobre o rompimento Provocaram algumas ações De imediato O governador foi para a imprensa Visitou praticamente Todas as emissoras de rádio Foi a todos os jornais Todos os blogs Dizer que é candidato E que renúncia A um ato de covardia Ele não chegou a dizer claramente Que a candidata da reeleição Até evitou Falar diretamente isso Mas uma coisa que ficou clara Pelo menos na minha entrevista Na entrevista que ele me concedeu É que não vai renunciar E ainda deu a alfinetada Em Carlos Eduardo Em Carlos Eduardo Prefeito Firmado A Natal que pode Sair do cargo Até o dia 7 de abril Dizendo que renúncia De um cargo no executivo É covardia E é uma questão de oportunismo Verdade E ele pode não ter dito Confirmado que é candidato A reeleição Isso ele já disse Um pouco mais atrás Mas está cumprindo Uma agenda de candidato Muitos compromissos Durante o dia Ele teve ontem Por exemplo Na quarta-feira Dia 28 Final do mês De fevereiro Em São Gonçalo do Amaral Ele fez um discurso De candidato Ele anunciou lá A reconstrução Da RN 160 No trecho compreendido Entre ali O gancho Até Macaíba Estava lá Um prefeito de São Gonçalo E o prefeito de Macaíba Paulinho Paulinho e Fernando Cunha De Macaíba Paulinho de São Gonçalo Fernando Cunha De Macaíba Anunciou a construção De uma escola estadual Em São Gonçalo Prometeu Uma das maiores ambições Do povo de São Gonçalo Que é transformar A companhia de polícia Em um pilotão Porque a insegurança De São Gonçalo Todos nós sabemos Como na região Metropolitana Natal É de péssima qualidade São Gonçalo De candidato De candidato Não resta a menor dúvida Ele não abre mão Disso Entendeu Agora é claro Por exemplo Fábio Dantas Tem até Ele fez uma agenda Para se desincompatibilizar Desincompatibilizar Não Ele desfiliar Do PCdoB No próximo dia 7 Já está agendando A data de filiação Ao novo partido Que tem que acontecer Até nesse mês de março Talvez dia 12 Por aí Entre 12 e 15 de março Ele se filie Acredito no PSB Eu falei É o mais próximo É o mais próximo É o mais viável Para ele É Ele já esteve Inclusive em São Paulo Com a direção nacional Do PSB Carlos Siqueira Que é o presidente do PSB O vice-governador De São Paulo O Renato Casagrande Do Espírito Santo Ele esteve com alguns candidatos Ele já foi apresentando A cúpula nacional E gostou Eu até escrevi isso No blog Do minuto.com Gostou da recepção Gostou da recepção E ele é um político Com rara habilidade Muito bom Conversa Tem trânsito Em todos os partidos E parece que é o candidato De um grupo da Assembleia É candidato É candidato Tem a simpatia Do presidente da Assembleia O deputado Ezequiel Do PSDB Da Assembleia Como um todo Gustavo Carvalho Gustavo Carvalho Do PSB também De Ricardo Mota De Rafael Mota De Larissa Rosado De Tomba Quer dizer Dessa Alguns Já com alguns anos Na política Mas dessa Alguns Alguns novos políticos Do Estado Também Veio com simpatia A possível candidatura Do vice-governador Fábio Dantes E tem uma história Até que Ezequiel Estava querendo Fazer uma grande festa Com mais de 80 prefeitos Para receber Um ato de filiação De Barba Dantes Até eu achei Muito contundente Até para o momento Político Que nós Estamos vivendo De que o presidente Estaria oferecendo 89 prefeitos Eu acho que foi Passou Passou Do limite Aquela informação Mas na realidade Nesse momento Achou exagerado Achei Achei Porque O momento Estão ainda De muita conversa Até se chegar Você já imaginou O cara chegar Lerar uma matéria Diz Já estão Nos vendendo 89 prefeitos De 100 e 4 deputados As coisas Deve seguir Mas tem um bocado Que já gosta De estar Se vendendo Recebendo Eu queria mandar Um abraço Para a turma Eu queria mandar Um abraço Para a turma Que está acompanhando A Face Live A Live no Minuto Um abraço Para o Adriano Queiroz Um abraço Para o Everton Gonçalves Um abraço Também Para O nosso querido Balfrido Tampa Que também está Na escuta Do Aqui do Live no Minuto Já queria dizer Jornal 96 É um costume É parado No Jornal da 96 É isso aí Agora eu acho Por exemplo Só para concluir Esse assunto Acho que a coisa Mais traumática Dentro desse movimento Que está acontecendo Seria O isolamento Desse grupo Ao senador José Agrippino Porque me parece Mas isso é para o Senado Antes de falar do Senado Eu queria Que a gente esgotasse Um pouco mais Essa questão Das candidatos Nós temos aí Uma situação De Robson Não querer renunciar Vai tentar Viabilizar a candidatura Apesar de alguns riscos Que ele Sofre Do ponto de vista Eleitoral Do ponto de vista Do desgaste De governo E até jurídico Não é um risco Muito grande Pelo iniciar Esse processo Mas o ponto É o seguinte O Robson Ele está com a cabeça Voltada ainda Para as eleições De 2014 E ele viu o seguinte Que ele conseguiu Derrotar Em 2014 17 partidos É Uma grande Aliança política Que foi montada Pelo então Deputado Henrique Eduardo Alves Quer dizer Ele tinha Contra ele Três senadores Da república Tinha contra ele Sete dos oito Deputados federais Tinha contra ele Dezesseis Dezesseis Dos vinte e quatro Dezesseis ou dezessete Se não me faz a memória Dos deputados estaduais E tinha contra ele Mais de cem prefeitos Cento e vinte Cento e alguma coisa Prefeito Ele conseguiu Reverter Essa Tinha na realidade A favor dele Com grande popularidade O presidente Lula Que gravou o programa De televisão A presidente Dilma Mas o cenário Era outro O cenário era outro Mas ele Ele está Muito confiante No poder De convencimento Dele Para destruir Esta organização Mesmo diante Do desgaste Que sofre Por causa De atraso De folha De servidores Mesmo com essa Sensação De insegurança Ele que Vendeu essa imagem Do governador Da segurança pública É como ele tem Como ele Ele tem dito De ordem Que foi o melhor Governador Da segurança pública De todos os tempos O que ele fez Na questão Da segurança pública Fez mais do que Todos os outros Governadores Que passaram Pelo Rio Grande do Norte Na educação Da mesma forma Na saúde Do mesmo vento Recuperando sete Hospitais regionais Construindo Outros quatro E mais não sei o que Quer dizer Ele está com esse discurso Que é um discurso De candidato Ninguém sabe Se vai dar certo Você tem que combinar Com Igual aquela história De Garrincha Com Fiola E com o Ita Você pega a bola Vai e chuta No canto Que o goleiro Não está Ele diz Mas O senhor já conversou Com o russo Quer dizer Já combinou Com o russo Para você desacente Eu vou passar Para todo mundo E chutar E vou Olha aí O nosso internauta João Cabral Está mandando Uma mensagem Aqui para a gente Dizendo Fábio Dantas Está com todo o gás Já botou o carro Na rua Pelo andar da carruagem Já conta com mais 50% Dos deputados Da Assembleia A confirmar Digo Só quem não sabe É Diorne Dantas Eu estou sabendo Agora que você está Dizendo João Cabral É também que você Está participando Do programa Está mandando um abraço Para todo mundo O Júlio Cavalcante Diz aqui Parabéns Diorne Alexandre Cavalcante Dois ícones Do jornalete Eu resisto O nosso internauta Participando Da live no Minuto Esse novo produto Do portal no Minuto A não ser com a gente Faça com o Atenas Turismo 3 2 2 1 26 26 Está com a gente Aqui Aproximando A live no Minuto Na realidade Fábio Dantas Ele tem uma simpatia Muito grande Da Assembleia Legislativa Ele foi deputado A mulher dele Cristiane Dantas É deputado Eu até perguntei A um deputado Quem é que apoia Fábio Ele me diz Rapaz Você precisa saber Quem é que não apoia Quer dizer É que teria Mineiro Não é do PT Que seguiria Com a candidatura De Fátima Que é candidata Ao governo do Estado Você teria Se houver Se houver Se houver Esse isolamento De Zé Gripino Que mesmo assim Eu ainda acho Que essas coisas Não são fáceis Para Garibaldi Chegar lá E dizer Ah José Tudo bem Nossa aliança Terminou Mas eu insisto Vamos deixar o Senado Aqui para a sequência Eu queria esgotar A parte do governo Com mais duas coisas Primeiro Carlos Eduardo Renuncia ou não Isso é importante saber Porque a conversa Entre Garibaldi Ou do MDB Com o Fábio Dantas Numa possível Articulação de chapa Com o Rosalba E o Luiz Barcelos Esse nome Essa figura Esse empresário Da agrícola famosa Que surge no cenário Das chapas majoritárias E eu queria também saber Fátima Ninguém está falando muito Em Fátima Bezerra Se você fala muito Em Fábio Dantas Nesse momento O Robson Faria Fala-se muito Em Carlos Eduardo Mas está correndo Lembrar que Fátima É líder Nas pesquisas Pelo menos Até as últimas pesquisas Estão liderando A disputa Para o governo Estrategicamente Fátima está gostando Muito disso Está todo mundo Discutindo O Robson Faria Fábio Dantas Cláudio Santos Estão deixando ela Correr solta E ela está correndo solta E é líder Das pesquisas Ninguém está contestando Nada que ela diz Ninguém está contestando Os votos dela No Senado Federal Contra a intervenção No Rio Contra O que está se fazendo Para tentar Reverter Esse quadro De insegurança Em todo o país Ninguém contesta Nada do que Fátima está fazendo Ou contra Ou a favor Mas pelo menos Para se discutir As ações dela Como senadora Da República Ela agradece Acha isso espetacular E as pessoas Passam a discutir Essa questão Da candidatura De Robson Faria A desincompatibilização Ou não Do prefeito Carlos Eduardo Eu já ouvi segmentos Que afirmam Com absoluta Firmeza Que ele não deixa A prefeitura Outros setores Já dizem Vai ser candidato Já ouvi Há um incógnito Até dia 7 de abril Ele vai permanecer Desse jeito A interrogação Sobre Carlos Eduardo Ele está a entender Pelo menos Nas entrevistas Que ele considerou Recentemente Ele está a entender Que vai ser candidato Agora muita gente Diz que não Aí fica essa dúvida E nem Garibaldi Sabe exatamente O que é que O primo dele vai fazer O argumento Das pessoas Que acreditam Que Carlos Eduardo Não vai deixar A prefeitura É simples Ele acha Por exemplo Que na prefeitura Ele vem fazendo Uma administração Aprovada Pela população De Natal Mas lá Ele não paga Tribunal de Contas Ele não paga Tribunal de Justiça Ele não paga Ministério Público Ele paga Esses poderes Representam aí Um déficit De 120 milhões Mensais Para o governo Do Estado Assembleia Legislativa Tribunal de Justiça Tribunal de Contas E Ministério Público São 120 milhões De reais De despesas Que o Estado Que o Estado Tem que arcar E ele Por exemplo Está com salário Em dia Já esteve Atrasado Colocou em dia Vem mantendo Mas no governo Do Estado Ele sabe Vai pegar aí Um abacaxi Para descascar Então as pessoas Argumentam Que ele não vai Deixar Essa tranquilidade Para Além de correr O risco De uma eleição Que ninguém sabe Quem é que ganha Ele pegaria Um Estado Quebrado Esse é o quadro Então hoje Rapidamente Quem você aposta Na disputa Para o governo Eu acho que Fábio Dantas É candidato A questão De Robson Também é uma Questão unilateral A renúncia Não sei Eu cheguei a noticiar Que ele Deverá Disputar A Assembleia Legislativa Uma cadeira Da Assembleia Legislativa Você viu também Você teve aquela época Que no blog De Doblar Ele anunciou A renúncia De Temer E está aí Até hoje Então é uma coisa Que a renúncia É um gesto Unilateral Só quem sabe É ele próprio Carlos Eduardo Também É uma É uma incógnita É uma incógnita E faz com uma certeza Faz com uma certeza Entre os nomes Mais importantes É Mais importantes Temos o Robério Robério do Paulino do Pessoal Que deverá Estar na disputa Teve uma participação importante Foi o terceiro lugar A gente não pode esquecer isso O Robério foi o terceiro Na disputa Do governo Ele teve Um pouco Adoentado E aí parece Que a família O convenceu De que ele não devia Está sofrendo Uma pressão muito forte Para não ser candidato Majoritário E na última entrevista Que me concedeu Falou que pode ser Candato à Assembleia Legislativa Robério Paulino Foi muito bem votado Foi inclusive Que levou a eleição Para o segundo turno Pois é Eu queria Agora entrar no Senado O que você estava querendo Falar José Agrippino Está em uma situação Pelo menos as notícias De articulação Nesse momento De isolamento Você acredita Que isso pode ocorrer? Não é fácil não José Agrippino Prefeito de Natal Duas vezes Governador do Estado Se não me engano Quarto mandato Quatro vezes Senador da República Tem uma posição Firmada No Estado Acho muito difícil Você conseguir Ter representantes Com assento Na Assembleia Legislativa Tem Zé Adécio Tem Getúlio Rego Quer dizer Então você Não é tão fácil Eu tenho bancada Tem um deputado federal Que é o filho dele É no mínimo traumático O Garibaldi Chegar para ele Dizer um abraço Felicidade Foi muito bom Mas as notícias São fortes Os rumores São fortes De que Garibaldi Quer ter outro aliado Nessa disputa Para o Senado Na eleição Ou pelo menos Alguém está sugerindo Que ele precisa Ter um novo aliado Me disseram Que foram feitas Algumas pesquisas Entre elas Qualitativas E quantitativas Que Carlos Eduardo Aparece muito bem Em Natal E Alguns outros municípios Da região Mas quando faz a chapa Garibaldi E Zé Gripino Puxa Puxa para baixo Inclusive A preocupação aqui Do nosso internauta Wallace Robson Que ele pergunta Já 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 foi deixado De lado Por Gari Essa é a dúvida Que começa a correr Nos meios políticos Eu acredito que ainda não Até porque Por exemplo Se Carlos Eduardo For candidato A governador Garibaldi Tem o compromisso De apoiá-lo Quem seria O outro senador Zé Gripino Tem feito Algum trabalho De parceria Administrativa Com o prefeito Carlos Eduardo Lá no Senado Em favor De Natal E há o compromisso De Carlos Eduardo Com o Zé Gripino Eu acho que Quando começar Realmente A partir de agora A partir de agora Essas conversas Vão evoluir Com maior Rapidez E nós vamos ter Dentro dos próximos dias Uma visão Mais clara Eu acho Difícil Você Aleijar do processo Uma liderança Como a de José Gripino Por tudo que ele Já realizou Pelo Rio Grande do Norte E pela presença dele Nas eleições Nos últimos 30 anos Aqui do Rio Grande do Norte Em termos de eleição Em termos de política E profissional É verdade Mas assim Trata-se de uma eleição Difícil Muito difícil Muito difícil Até porque Ele virou réu Em um dos processos O Supremo Acolheu É o processo Da arena das dunas Quer dizer Tudo vai ser questionado Vai ser discutido Durante a campanha Não há nenhuma Prova assim Que chega Mas cria desgaste Cria desgaste Ney Lopes se lançou Ney Lopes Que foi deputado federal Que foi presidente Da comissão Constitucional e Justiça Está querendo se colocar Nessa disputa Para o Senado É um grande político Acho que uma pessoa Injustiçada Na política do Rio Grande do Norte Pela sua competência Pelo seu valor Ele foi deputado federal Na época Nós éramos jornalistas Em Brasília Acompanhamos o trabalho dele Ele até demorou um pouco Para furar aquele bloqueio Da igrejinha A igrejinha Como é essa igrejinha A igrejinha Os carniários E ele chegou Mas aí foi relator De matérias importantes Dos remédios Várias matérias importantes Patentes Eu lembro As patentes Foi a primeira Relatoria de piso De Ney Lopes Foi das patentes Ele é muito competente E conseguiu Transformar-se Em uma das cabeças Das 100 cabeças Do Congresso Nacional Na época em que Era deputado federal Ele conseguiu Fazer parte dessa lista Zenaide Maia Está colada em Fátima Bezerra Está tendo Uma aceitabilidade boa Muito boa Principalmente nesse segmento Da esquerda É verdade Zenaide Chegou à Câmara Teve aquele processo De 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 impeachment De Dilma Ela ficou contra O processo de impeachment De Dilma Aliás Foi o único A única da bancada Do Rio Grande do Norte A ficar contra Foi Foi Agora Agora Recentemente Ela discordou Do voto do PT Que o PT Foi contra a intervenção No Rio de Janeiro E ela votou Pavorável Mas as principais Pautas da esquerda Ela ficou Contra a reforma Trabalhista E tem E tem aparecido Muito bem O levantamento Ela ainda está no PR Já escolheu Outro partido Ela ainda está no PR Deve agora Nesse mês De março Ver qual é o partido Ela que é irmão João Maia João Maia É candidato Ex-prefeito São Gonçalo Jaime Calado Ela João Maia É candidato A deputado federal Quer Quer ser Candidato A deputado federal Teve alguns Problemas de saúde Teve Está se recuperando Não é Não bateu O martelo ainda Sobre a sua Candidatura A deputado federal Mas tudo indica Que deverá Retornar à Câmara E Luiz Roberto Barcelos Da agrícola famosa Vai ser candidato Mesmo a senador Fala-se muito Que ele pode ser O primeiro suplente De Garibão E olha Está todo mundo Atrás desse ombro Eu até escrevi Uma matéria No blog No minuto.com Me lembrando De um acontecimento Você deve ter ouvido Também em Brasília Dos gabinetes Paraibanos Protagonizado pelo Grande João Agripino Que foi governador Da Paraíba Primo de José Agripino Tio Tio Ele Dizia que estava Sem condições De fazer a campanha E reuniu a bancada Federal Com o nome De um candidato A senador Muito rico Empresário A diferença É que era empresário Paraibano Que tinha vencido No Rio de Janeiro Um homem Com duas formaturas Dos Estados Unidos Esse candidato Uma em Oklahoma E outra em Nova Iorque E ele Dizia Os problemas financeiros Da campanha Ficam resolvidos Com a participação Desse candidato Inclusive A despesa Da campanha De deputado Federal Eu queria ouvir A opinião De vocês Aí se levantou Chico Pereira Que era do Brejo Ele disse Governador Eu não sei Na reunião Na região Dos meninos Agora na minha região Só se fala Desse homem Eu não sabia Nem quem era Mas estava É o que está acontecendo Com o Luiz Roberto O Marcelo O Marcelo Eu não conheço Pessoalmente Mas é o proprietário Da agrícola famosa Uma das maiores empresas De exportação de frutos E que está fazendo Esse movimento Por um Novo Da política Ele junto Com o Tião Do Coto De Mossoró Com o Flávio Rocha Com o Marcelo Alecrim Vários empresários Que estão Nesse movimento E o PSDB Está atrás Da filiação Do Marcelos Inclusive Com a intenção De indicá-lo Como candidato A senador Na outra vaga Porque O desejo Do PSDB Junto com o PSB Para onde vai O Luiz Governador Fábio Dantas Seria fazer uma chapa Com Fábio Dantas Na cabeça Garibaldi Filho Em uma das vagas Do Senado E esse Luiz Marcelos Na outra vaga De senador A vice Para negociar Com algum aliado A vice Ficaria Para compor A chapa Rosalba Está nessa Rosalba Sim Rosalba Indicaria o vice Porque Rosalba Segundo Informações De alguns setores Gastaria As suas fichas Para derrotar Zé Agrippino Para dar Aquela Troco Sobre 2014 Que o Dei Não permitiu A sua candidatura Ao Governo Do Estado Nesse momento Final Da nossa live Eu agradeço A audiência Do nosso internauta Que está acompanhando Esse bate-papo Sobre a política Do Rio Grande do Norte Eu queria falar um pouquinho De política nacional Nós temos hoje O Temer A informação De que o Palácio Planalto Garante que vai ter O candidato Da base Do governo Que pode até não ser O presidente Temer Isso dá uma esperança Para o Henrique Meirelles Que está querendo ser O candidato Do MDB Para defender Inclusive O governo Cuida da Pública Econômica Se esse governo Der certo Economicamente Se essa questão Da segurança Pública Do Rio Que é o espelho Para todo O Brasil Der certo O candidato É o Temer Porque ninguém vai E sempre quis Porque se não fosse A questão do João Wesley Aquele escândalo Do ano passado Temer Teria passado A reforma Da Previdência E seria candidato Hoje Não tenho dúvida Disso Mas não sendo Temer Quer dizer Eu não sei É porque o governo Não deu certo Eu não sei Se alguém Teria coragem De pegar na aba Do caixão Pegar na aba Do caixão E nesse E nesse E nesse Espectador Você tem aí Um Rodrigo Maia Você tem o Henrique Meirelles Você tem o Temer E aliás Falar em Meirelles Ele está aqui Na segunda-feira Segunda-feira Participando do evento Na Casa da Indústria Evento da Tribuna do Norte Autores do Desenvolvimento Ao lado de outro Na minha opinião Presidenciável Que é Flávio Rocha Afinal Flávio não é ou não é Porque ele diz Ele diz para todo mundo Onde chega Que não é É mas eu não acredito Eu não acredito Na candidatura De Flávio Rocha não Eu acho que acredito Até em um outro momento Já acreditei Mas ele está viajando O país inteiro Se apresentando Esse movimento Que ele lançou Inclusive fora do país Nova York Brasil 200 Está com cara De pelo menos Ser vice-presidente De alguém Não Eu acho que ele Não seria vice Não Eu acho que ele Vai ficar Numa posição De importância Como líder Desse movimento Da classe Empresarial E em um momento Seguinte Ele poderá Pleitear A presidência Da república Eu acho que Deputado federal Senador No Rio Grande do Norte Ele não seria João Amoedo Está vindo também A Natal Ele que é do Partido Novo Presenciado Do Partido Novo No dia 26 de Março É uma das presenças aqui Aliás Natal Entrando na rota Dos presidenciários Para encerrar Lula hoje Na Folha de São Paulo Reafirmando A candidatura Esculhambando Com a justiça Com o Moro Com o TRF4 Falando Que gostou De Temer Ter enfrentado Quem queria A renúncia dele Enfim Continua o Lula De sempre A gente Transferindo isso Para a linguagem Do futebol Eu acho que O ex-presidente Lula É quem está melhor Tecnicamente E taticamente Apesar De estar impedido Pela lei da Fija Limpa Apesar de estar impedido Pela lei da Fija Limpa Mas é um camarada Que eu O qualifico Como De uma coragem Sem limite Porque A manchete da Folha É Eu vou brigar Até ganhar Diz Lula Sobre a candidatura dele Ele vai estar dizendo Que 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 Sérgio Moro Né Faz parte Do esquema Americano Para tomar o petróleo No Brasil E vai dizer o que Ele tem uma capacidade Muito grande De tentar Eu não sei se vai convencer Mas de tentar Convercer A sociedade Eu Eu converso muito Com pessoas Com pessoas De um nível Pessoas simples De informação Inferior ao nosso E que Pessoas simples Honestas E que Vem Lula Olha Isso é sacanagem Estou fazendo com Lula Não acredita Não acredita Que ele tenha Botado a mão Em um tostão Que não seja o dele Entendeu Não há possibilidade Então eu não sei Se essas pessoas São maioria No Brasil Ou não Mas a candidatura dele Se deixarem ser candidato É muito forte Alexandre Infelizmente o nosso tempo Acabou Queria agradecer Sua presença Aqui na primeira live No Minuto A gente vai fazer Isso uma rotina Aqui no portal No Minuto Espero que você tenha gostado Você que acompanhou Todo o programa Agradecer A Atenas Turismo Que é a nossa patrocinadora Anuncie no portal No Minuto Anuncie no nosso programa Para que a gente Possa fazer Cada vez mais De uma forma Mais qualificada Melhor Tá bom Agradeço a vocês Acompanhe o blog De Alexandre Cavalcante No portal No Minuto É o Pinga Fogo Sempre trazendo informações De bastidor Da política local Da política nacional E acompanhe também Claro Todos os vídeos Do portal No Minuto E meu programa Na 96FM O Jornal 96 Todas as manhãs Vai completar agora 16 anos Obrigado Sua audiência A gente volta Em outra oportunidade Com a live No Minuto